Então, gente, quem assistiu minha live hoje, viu que a Elan chegou chorando, dizendo que a professora tinha batido o portão, que não deixou ele entrar pelo sapato. Aí eu fui lá, conversar com a professora. No final, peraí, então aí a professora falou que mandou ele vir pra casa, porque ele tava sem pênis, só que lá na escola, de uma forma ou de outra, ela tá errada, porque um dia só ele nunca foi sem pênis, né? Mas um dia só, ele também tava errado, ele não explicou direito, ele ficou com ignorância, a professora fechou o portão, ele ficou tentando entrar ainda, né? Voltei uma conversa com ele e conversei com a professora, peguei o membro dela e problema resolvido, né? Tudo tem conversa. Então, aí o importante é os pais sempre estar em comunicação com a escola e resolvendo todos esses problemas, né? Porque se a gente ouvir o que o filho fala e deixar, pode ser que ele esteja sofrendo uma agressão na escola, a gente não sabe. E também, escutar e acreditar em tudo que ele fala, pode ser que a gente tá julgando alguém que não tá fazendo o que ele tá falando. Então, teve vários erros nisso, a própria professora falou que ela foi errada de não ter ligado, tá? E ele também foi errado de querer forçar a entrada na escola, chegar em casa mentindo, né? Algumas coisas que ele falou eram mentiras. E é isso. E é isso, gente. Pelo menos serve de exemplo pra algumas pessoas. E o importante... Guilherme, não vai correndo, hein? É que a gente tem que estar presente na vida dos nossos filhos. Ele errou também que ele não lavou o sapato dele. Foi sem sapato por conta que ele não lavou, porque ele teve um final de semana pra lavar. E também tava sem sapato, mas aqui não só. Um dos sapatos dele estragou. Aí agora a gente comprou, tá esperando chegar. E depois eu vou fazer um vídeo chegando o sapato dele e as calças novas que a gente tinha comprado. E mostrar pra vocês, né? Que as minhas criaturas são as mesmas de Jesus na calça. Que é muito boiabé pra eu resolver mais rápido. E é isso. Vídeo hoje é esse. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau!